Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Inveri. Eu sou o Garou. E você está no Mirai REACT. E pessoal, esse é o Sessão REACT 29. E o primeiro vídeo de hoje é Style Tropical de LOL, One Piece, Kahun, Trap Hits do canal Second Time. E quem nos sugeriu foi o Moki de Luffy. Salve! Como é no Rap do LOL? É! Mas são amigos, né? Então, tá tranquilo. É isso aí galera, vamos aqui para a gente já tem que brincar rapidão. Letterboxd, Second Time, Beat Design, Mix Master por Roger, Kami por Otaku Production e Edição por Fortes. É isso aí pessoal, e antes de começar esse Sessão REACT maravilhoso, que eu sei que você vai gostar, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos, tá? Contamos com a sua agendinha. Também passei aqui na descrição, que os canais parceiros vão estar lá. E eu sei que você vai gostar deles, então passa lá e dê uma focinha para eles, vai. É isso aí galera, eu venho aqui no Instagram, arroba Mirai REACT, tá? Vamos lá com a gente. Vamos lá. Olha. Olha, vamos lá. O que tá começando. Second Time. Oh oh. Vou tomar alguns spoilers, tá? Com certeza. Com certeza Direto de punk, as artes, eu botei um vicio almirante dentro da galera É o arco que eu tô, né? Aí, ó, falando do Esmaio ainda Muito bravo, hein? Nossa, que bravo, cara! Que isso, moleque! Caraca! Nossa, eu tô tomando muitos players Eu também! Você também tá tomando? Caraca! Caraca! Oh! Oh! Ah! Do e Uh! Só quero completar meu pano, porém se eu fiz ali Atrapagar de lá Atrapagar de lá Atrapagar de lá Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Repera todo o trap que quero Nossa Senha Conde, que que é isso? Muito maneiro, hein? Muito maneiro Meu Deus Cara, eu gostei pra caraca essa música Assim, fora os spoilers Muitos spoilers, muitos spoilers Essa música, a vibe O style do Tráfaga Cara, ai que perfeição Ficou muito maneiro, cara, realmente eu gostei pra caramba Muito bom, muito bom Muito maneiro, cara, na moral E pior que a melodia é viciante É muito bravo, isso que pega, mano Sim, e tem uma parte que Ele ficou tráfaga de lá Tráfaga de lá E tipo, o som foi ficando meio abafado E cara, ficou muito top Essa parte, assim, tá tudo muito bom Só que essa parte eu achei que foi o diferencial Foi legal Eu gostei muito Parabéns, aí você acondi a todo mundo que trabalhou muito legal Sim, a música tá perfeita Pra caramba Galera, bora Simbora, galera Que maneiro O filtro da edição Olha a bolinha, pareceu no mangá Gente, olha esse comecinho Hum Casa de café Represento Tema Defensa o moleque mimado No campo de batalha Quem morre são só os fracos Estamos em uma guerra e guerra sempre terá vítima E a guerra são também Muito brava Que melhor que decida Que coloque em seu lugar Como o problema Sempre dá pena Sigo até a floresta da morte Mas por a pena Então Vada é a pena Nossa 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 Nossa, que da hora Nossa, arrepiou, hein, cara Desculpa Mas você não faz o meu tipo Suas moscas são muito fracas Afinal Você depende de insetos Mesmo partido Ao meio Você tá vivo Seu corpo é imortal Mas pena que sou seu inimigo Só uma vira combustível Frente a mim Esse seu último abraço Quase me fez gostar Um pouco de ti Olha Vocês são igualzinhos mesmo Mas eu gostaria de saber Quem é Thanatos Pois você, oh Deus Eu quero exterminar primeiro E fregar na sua cara Que os humanos Não são fracos De você É tão indusável Como não percebeu Eu bati em um Deus Minha admiração Só não era maior Que o ódio Irônico Pensar que vou morrer Que afinal Minha última luta Nossa Nossa É muito batida Nossa É muito batida E depois Meu amor final Por isso Vai dar É elevar O Cosmo O seu coração Nas próprias mãos Uh! 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 Começou Manicote Cavaleiro de canso Manicote Lost canvas Vou brilhar Fome e telar Respira Nossa! Cara, eu tô muito arrepiada! Nossa! Caraca! Manicote Manicote Que isso, cara! Gente do céu! Caraca! Mano, que música boa, cara! Tá perfeito! Que isso, cara! Cara, você conseguiu passar a vibe do Manny Gold muito bem! Até pra quem não assistiu o Lost canvas, cara! Pra quem não conhece Cavaleiro do Zodigo, até! Gente, eu super recomendo o Lost canvas! Eu acho muito interessante! É bem legal você assistir o que aconteceu hoje! Sim, mas tipo, tem que saber um pouco do mundo! Eu recomendo que você assista o Cavaleiro do Dia Comum primeiro! É! Mas é muito bom! Mas é muito bom! Mas é muito maneiro! Cara, e... Nossa, eu tô apaixonado nessa música! Apaixonado! Eu gostei muito da... Da batida! Tipo, começou fraquinho... Ai, foi! É! No final foi... Gente, tá muito bom! Fora também que... No finalzinho, né? O Cronos tá quase chegando sem cá! Ixi, tá no R&D! E parabéns por entrar no R&D, maninho! É isso aí, cara! Tá muito maneiro! Cara, parabéns aí! Foi muito legal! Que música boa, sério! Que música boa! Muito boa! Parabéns a você e sua equipe, viu? Isso aí! Óbvio! E pessoal, a última música, não menos importante! Rap de The Last of Us! Se eu te perder, fit a mão da areia! E quem nos sugeriu foi o Pabllo Souza! Salve, Pabllo Souza! Galera, The Last of Us é um game de apocalipse, muito louco! Não foi indicado ao... Ao game do ano! Se não me engano, um ano retrasado! Porque eu acho que ano passado foi o... Foi o Take-Two que foi do ano passado! E o do ano retrasado foi The Last of Us! Galera, The Last of Us foi ser uma história incrível! Se você não conhece o game, se você quer jogar, jogue, tá? É bem maneiro! E vamos pra ficha técnica rapidão! Instrumental Mix Master, Letra e Voz do Joel, o Henrique Mendonça, voz da L por Amandaria, Edson Darko, Siskar e Henrique Mendonça! É isso aí, pessoal! Então vamos lá! Simbora! L por Amandaria, Joel por... Cara, violão lembra muito dessa... Não, galera, lembra que eu não joguei os dois, tá? E eu não conheço a saga dos jogos e tal... Mas já ouvi falar de algumas coisas... Nossa! Oxi! Seu fim não vai ser rápido! NÃO! 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 D stock de alm taking the sun, O que é isso? 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 O que é isso?